A gente vai encerrar a edição de hoje com o noticiário de esportes. Primeiro, o Campeonato Mineiro do Módulo 2, que teve a abertura da sétima rodada na noite de ontem. No estádio municipal prefeito de Osomelo, Varginha, Esporte Clube e Betim ficaram no empate sem gols. O resultado manteve o time betinense na liderança com 12 pontos e o Vec no quarto lugar com 9. Logo mais às sete e meia da noite, essa rodada tem continuidade com o Boa Esporte e Tupinambás também no Milão. O radialista Henrique Lemes fala do que aconteceu no jogo de ontem e o que pode acontecer no jogo de hoje. A equipe do Vec ontem jogando dentro dos seus domínios infelizmente não conseguiu vencer o Betim. Durante os 90 minutos foi uma partida muito disputada. Vale ressaltar que a equipe da região metropolitana de Belo Horizonte é recheada de grandes jogadores que inclusive já passaram pelos times da capital mineira, Cruzeiro, Atlético, América e grandes equipes que disputam o Campeonato Brasileiro. Por isso, foi um jogo muito difícil para o Vec. O Vec durante todo o tempo de jogo tentou, 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 mas uma das maiores estrelas de destaque da partida de ontem foi o goleiro Mafuá que, sem dúvida nenhuma, fez uma grande partida ajudando ao Vec não perder. Por quê? Com esse empate, o Vec foi para nove pontos ganhos. Ele está um ponto atrás do Democrata, que tem dez, que é o vice-líder, mas, porém, joga amanhã lá na cidade de Sete Lagoas. E a três do Betim, que somou doze pontos ganhos. Lembrando aos amigos que as duas primeiras equipes que chegarem na frente terão acesso para a primeira divisão do ano que vem. No finalzinho da partida, houve um lance muito polêmico. O atacante vivas do Vec foi derrubado na área. Eu até no momento estava narrando o jogo. Para mim, foi pênalti claríssimo, mas, infelizmente, o Juiz não deu. O jogo terminou no 0x0. Um jogo muito equilibrado, de duas equipes que, a todo momento, buscavam o gol adversário e terminou no 0x0. Agora, para o Vec, fica a expectativa para quarta-feira que vem jogar lá em Juiz de Fora contra o Tupinambás. E hoje, à noite, no Melão, nós teremos o Boa. 7 e meia contra a equipe do Tupinambás, de Juiz de Fora. O Boa está lá na última colocação, com apenas três pontos ganhos. Mas, depois que houve a troca de comando técnico, saiu o Gabardo, entrou o Tuca Guimarães. O futebol, pelo menos do Boa Esporte, mudou da água para o vinho. Com o Gabardo, o time do Boa jogava muito retrancado, muito fechado. Com o Tuca, na partida de estreia contra o Betim, no sábado passado, no 0x0 fora de casa, o time foi mais aguerrido, teve as principais chances de gol. Vamos torcer para que o time do Boa, pelo menos dentro de casa, possa conseguir aí uma vitória hoje à noite sobre o Tupinambás e melhorar a sua colocação na tábua de classificação. Muito obrigado, Henrique. O Tupinambás, conforme foi dito, é o quinto colocado com sete pontos, o Boa Lanterna com apenas três. Esse jogo terá transmissão ao vivo pela rádio Melodia FM e também pelo site www.tudoesporte.com. A sétima rodada terá o complemento amanhã, às três e meia da tarde, com Democrata e Ipatinga, jogo que será disputado na Arena Jacaré, em Sete Lagoas. A sétima rodada terá o complemento amanhã.